Olha quem tá aqui pra apanhar pro dobru de novo Eu... Essa é Manguinho É, troca, quem não lembra daquele dia, né? Que trauma Corra, não Errou de novo Aqui tem movimentação Não pego de novo Oxe, já? Nem clicou, tuzinha Essa é Manguinho Essa é Manguinho, verificado É, naquele dia eu apanho pro dobru, mas hoje quem vai apanhar pro dobru sou eu Gorila, eu quero saber o que que você tava comendo, meu parceiro Irmão, nesse meio termo ali foi 5 fatias de pizza, viado E nem mingar Ó, tem cara comigo Boa tarde, Neymar Gelo Tô errando papão Eu tô errando ruta Ah, mas não sou muito ruim Vai chorar Vacilei, Tim, vacilei, fiquei no aberto, salva aí, frango Nunca não Moe a meia É, agora não sabe não, senão eu ia arrancar teu pescoço Ai, socorro, sai, ai É, troca, eu acho que o último fugiu Não me diga Foi, foi Eita, os caras começaram Correu, correu, correu Tem dois capas, caiu Eu sou o melhor Ah, mano, tanto cara pra marcar, mano, sempre é tu, véi Eu ia fazer o quê? Mano, tomara que não seja a esquadra do Nobru, pelo menos não agora Ó o nome da caça aí, ó Ih, ó o nome da caça, ah, pedalinha, pedalinha Ih, rapaz Bora atrás, bora mostrar quantos passos faz uma canoa Nobru, apelão do Nalisa Angelical Acertou Poxa, o cara ali Deitei um, deitei um, deitei um Mano, não é ele, ele Salva, salva, salva Ele tá roxando Calma, irmão Fulei, matando E tem outro aqui E aí, aí Ah, mano, cadê o Anji? Eita, valeu ter Tamo junto Mas finaliza, Ju, para de rebolar Ah, que vontade de dar o cu Eita, para ajudar a tropa Certamente estou invisível Será? Vou, vou, pai, vou, pra aí, vou, pra aí, vou, pra aí, vou Aham Tem dois aqui, time Ah não, véi, só pode ser piada Toma Mentira, pode pegar aqui Ninguém tá nem me vendo E eu tô armado Mentira Ele caiu, 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 caiu Já era, time, vou ter que correr Covarde Covarde Joga, se joga Vem descendo, vem descendo Vai voar, vai voar Nossa, mano, já era Ah, véi É, Zé Manguinho Ah, Zé da manga Oxe, Lobro Por que Zé da manga? É desse jeito Ai, que dinho Amo vocês